Caraca, faz barulho essa máquina! Fala galera do YouTube, beleza? Tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Seja muito bem-vinda a família, caso seja a sua primeira vez aqui no canal. Já se inscreve, deixa o like, ativa as notificações, porque hoje eu tô indo pra Miami, a gente tá parado aqui na estrada, eu não faço a menor ideia de onde a gente tá. Deixa eu olhar, deixa eu olhar aqui no Maps. Dá uma olhada só onde a gente tá. Olha lá, Miami tá aqui embaixo. Cadê? Olha lá, Miami tá aqui embaixo, a gente tá aqui no meio e Orlando tá aqui em cima. Então a gente tá praticamente no meio dessa viagem, ainda faltam umas duas horas pra poder chegar em Miami, mas a gente deu uma parada aqui, deixa eu mostrar a galera pra vocês. Dê oi, mano. O que é, mano? Dê oi. O que vai? E aí? Fala oi. Fala aí, rapaziada. Vocês estão com a mesma camisa, tá bonitinho isso, mano. Você tá ligado, mano? Mas eu tô com uma cara de sono também, porque a gente acabou não dormindo, porque era meia-noite, a gente foi pra casa dele pra poder sair todo mundo junto. E a gente saiu de casa, a gente acordou quatro e meia e saiu cinco da manhã pra poder pegar a estrada e ir pra Miami. Então minha cara tá, assim, tipo, tá bizarro, tá bizarro, eu tô morrendo de sono. Mas eu quero mostrar pra vocês é outra coisa, mano. A gente veio fazer essa viagem e dá uma olhada só nos dois carros que a gente tá indo pra Miami. Um Corvette e uma Mercedes. E como eu sei que vocês amam isso, eu vou fazer um takezinho agora pra vocês curtirem enquanto a gente tá indo pra Miami. Então solta o take em 3, 2, 1, vai! Bom, é isso aí, vocês conseguiram ver o take, conseguiram ver os carros, isso que importa. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do takezinho, já deixa o like aí embaixo logo no início pra não esquecer, porque o YouTube anda meio bugado, então deixa o like aí embaixo pra poder ajudar. E até essa parte eu vim naquela Mercedes branca ali, mas o resto da viagem a gente vai aonde? Nesse Corvette tão bonito aqui, ó, daquele meninão ali, ó lá, ó lá. Bora? Oi? Bora? Bora, bora. Quanto tempo você acha que agora falta? Tipo, mais ou menos? Falta duas horas. Quanto tempo, cara? É. Só que agora eu vou seguir o John, que eu tô meio cansado de ficar olhando pro mapa. Fechou. Mas pra quem não entendeu ainda, a gente tá indo pra Miami por causa de uma conferência de empreendedorismo que vai ter lá. Eu não vou estar gravando a conferência em si, porque, tipo, né, eu vou estar indo na conferência, tipo, é palestra e tal, então não tem porquê ficar gravando. Mas eu vou estar gravando esse final de semana todo que eu vou estar em Miami. Então se inscreve pra você não perder nenhum vídeo. É isso aí. Vamos botar o cinto que é muito importante pra gente não morrer, né? Caso aconteça alguma coisa. Relaxa, eu sou um... Eu sou, tipo, quase igual... Ah, não, eu ia falar o cara lá que morreu no Veloz e Furiosa. Ah, tá. Você falou igual o Careca lá. O Paul Walker. É, mas o outro... Não, o Paul Walker que morreu. O Paul Walker que morreu. Isso. Mas dá uma olhada só no interior desse carro, velho. É muito louco, mano. Olha isso aqui. Todo de couro, vermelho. Nossa. Olha só. Olha quem fez as caixas de som aqui do carro. Tudo da Bose, mano. Da Bose, velho. Que isso. Que louco, mano. Tem um somzão esse carro, então, velho. Tem, tem, mano. Olha o cara, mano. Pegou o drone aqui, soltando no meio do apartamento, velho. Meu Deus, muito louco, mano. Eu tenho que configurar o patrônio. Pegar ou procurar o patrônio? Olha isso, mano. Mano, essa parada vai voar. Bom, a gente acabou de chegar aqui no apartamento agora. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu sair lá da sala que tá um barulho imenso. Mas, cara, o apartamento é muito grande, pra falar a verdade. Ó, tem um quarto aqui. Tem um closet aqui. Tem banheiro, tem um monte de coisa pra cá. Aqui também tem outro quarto, com duas camas de casal. Outro closet, pra cá, vamos ver o que tem aqui. Opa, banheiro, tem alguém aí dentro. E aqui é a sala, onde temos uma pessoa configurando um drone que vai soltar daqui a pouco. Hein, você vai fazer esse drone voar aí fora mesmo? Voa, eu só preciso configurar o night vision dele. Fechou. Mas é isso aí, a gente acabou de chegar aqui no hotel, a gente já saiu da conferência. Foi muito louco, foi muito irado. Hoje teve duas pessoas que eu admiro muito no ramo do empreendedorismo aqui dos Estados Unidos. Não sei se vocês conhecem, mas é o Ty Lopes. E qual o nome do outro? Eu perguntei já cinco vezes hoje. É o Russell Brunson. Russell Brunson. Brunson, é, eu vejo as paradas dele, mas eu não sei pronunciar o nome dele, é, exatamente. Eu espero que vocês conheçam também, se vocês não conhecerem também não vai mudar nada, mas foi muito irado a conferência, eu não gravei lá, porque, tipo, véi, é uma conferência, tá ligado? No estádio eu gravei stories, então quem me segue lá no Instagram, ó, tá aqui embaixo, lorensofranco10, me segue por lá, porque por lá eu coloco tudo, tudo, tudo que vai acontecendo na minha vida. Então me segue lá no Instagram, que você vai entender tudo, você vai ver as coisas muito mais do meu dia a dia. Agora bora voar isso aí, então? Ou já tem que configurar? Não, eu tava esperando você acabar o vídeo. Fechou, bora. Ah, você vai configurar agora? Fechou, então. E ele vai ver e soltar aqui na varanda, mano, olha isso. Se isso aqui der errado, dá tchau pro drone, tá? Que vai perder lá embaixo, mano. Mas a gente pegou um apartamento muito louco, olha só que vista. Mas é isso aí, vamos configurar o drone aqui, eu já já volto com vocês. Mano, você se rompe. Eu não acredito no que eu acabei de ver, não acredito. Não, mas foi só a hélice, eu tenho a hélice. Foi só a hélice, mano. Estamos saindo aqui agora do hotel, eu não consegui fazer o take do drone antes de ontem, porque acabou... O Alvaro acabou ficando com medo de subir com o drone de novo, e no outro dia a gente foi pra conferência, chegamos tarde em casa, já tava de noite, então a gente acabou nem subindo com o drone. Mas a gente tá saindo do hotel agora, ó. Hein, a gente vai... Você vai subir o... O capô do carro agora, vai tirar? Vou, vou. Você vai com ele conversível? Eu vou, mano. Quero ver então, hein. Esse par nem vai chover, né, mas... Não vai chover não, mano. Vai não. Chegou também uma pessoa nova aqui com a gente e... A namorada do Jubal. A gente vai só sair pra comer agora e voltar pra Orlando, porque já é domingo, não... Se a gente for pra conferência, depois comer e depois voltar pra conferência, a gente vai chegar muito tarde em Orlando. E hoje tem a Super Bowl também, que é tipo, o evento mais assistido aqui dos Estados Unidos. Meu time vai jogar o Patriots, então... Você não assiste não? Lógico que não, eu sou brasileiro, velho. Você assiste só o quê? Futebol? Não, eu não assisto futebol. Então você assiste o quê? Você é brasileiro? Eu não assisto esporte e televisionado, não assisto TV. Vôlei feminino. Você assiste também não, Super Bowl? Eu assisto esportes. Cara, eu não assisto não, eu acho meio chato. Ninguém aqui assiste? Eu assisto. Qual time você torce? Eu não sei. Ah, os Cowboys. Ah, boa, boa. Por causa... É, o único que eu corri... É, o único que eu corri... Caraca, faz barulho essa máquina. Vai todo mundo agora gravar. Pegou todo mundo, pegou o celular pra gravar. Pega de uma vez. Nossa, é muito bonito esse carro, velho. Muito bonito. Tchau. Tchau. Acabamos de chegar aqui em Miami Beach agora, a gente vai comer em algum lugar? O que vocês vão comer? Ceviche. O que é que é do John? É do Equador. Ah, é comida do Equador? Mas você vê a praia? Ah, sei lá, é uma delícia. Essa praia, mano. Só que a gente não tá com roupa pra entrar no ar. Eu tô com roupa de frio, a gente pensou que ia estar frio aqui e do nada ficou calor. Mas tava, né? Tava frio antes. Ele tá pronto, ó. Olha só, eu tô com roupa de escoteiro. Eu e cadê? Cadê meu amigo escoteiro? Escoteiro. E aí? Beleza? Ah, tem que filmar você também, mano. Eu filmei, mano. Olha isso, velho. Eu tô com azul e amarelo. Até que enfim achamos um lugar pra gente poder comer nesse restaurante aqui, ó. Top, top? Top. A gente já deu uma volta aqui, a gente já rodou. Acho que foi uns 3, 4, 5 restaurantes procurando algum pra gente poder comer. E até que enfim a gente achou. E pra ser sincero, eu não faço a menor ideia do que que tem aqui. Ah, tem sanduíche cubano. Sanduíche cubano? É bom? Isso é uma coisa bem grande aqui em Miami. Sério? Só que tem muita mostarda. Como fala? Mostarda. Como que você fala? Fala de novo. Mostarda. Ai, gringa, gringa. Ah, para. Chegou o hamburguerzinho. Eu ia pedir aquele cubano, mas tinha muita mostarda e eu não gosto com muita mostarda. Então eu pedi esse cheeseburger normal mesmo. Todo mundo fazendo stories, olha isso. Se você vem aqui de paraquedas, bem-vindo ao Team Franco. Olha isso aqui, rapaziada. Olha o tanto de comida que veio pra ele, mano. Mas além dessa mesa bonita aqui, ó, a praia ali atrás também tá muito top, velho. Olha esses carrons. Toda hora passa um carrão aqui. E é a primeira vez que eu venho em Miami assim, tipo, de andar em Miami. Na moral, é a primeira vez que eu venho em Miami assim. E, cara, tô apaixonado. É bom morar aqui se você for um milionário, um rico, né? Mas, tirando isso, é bom só pra visitar, igual a gente tá fazendo. Mas é muito top. Meu Deus, é só em Miami que tem isso, na moral. Que isso! E todo mundo aqui olhando, olha. A gente voltou aqui agora pro estacionamento, a gente vai... E a gente agora vai voltar pra Orlando. Então, eu vou acabar encerrando o vlog por aqui mesmo. Em Miami, né? Na praia aqui de Miami. Tudo bonito, tudo divertido. Cheio de som, música. Esse clima bom. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal. Ativa as notificações pra você fazer parte do Team Franco. Fazer parte da família. E também me segue lá no meu Instagram. LorenzoFranco10 Porque por lá a galera já tá vendo tudo pelos stories. Antes mesmo do vídeo. Fechou? Então é isso aí. Um beijo no seu coração. Um abraço. E eu vejo você no meu próximo vídeo. Falou! Fala galera do Instagram. Beleza? Seja muito bem vindo a mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje. Nós vamos mostrar mais uma viagem aqui em Miami. Fazer o imitar ele do Instagram. Fala galera do Instagram. Beleza? Eu sou o Lorenzo Franco. E acabou de sair vídeo novo no canal. E aí Tchau.